Edson Celulari atuou em dezenas de peças, filmes e novelas. São quase 40 anos de carreira, seguindo roteiros com começo, meio e fim. Ele agora acaba de viver um drama real que ninguém sabia como ia terminar. E contou essa história para a repórter Renata Ciribelli. Meu encontro com o Edson Celulari foi na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Bem disposto, feliz de voltar ao trabalho, ele fechou um capítulo difícil de sua vida. O tratamento contra um câncer descoberto no ano passado. Eu tinha acabado de fazer um filme, um longa-metragem, que eu faço um cego, ter o mundo não cabe nos meus olhos. Eu terminei a filmagem e fiz uma viagem com a Karen. Sua esposa? Isso, a Karen. Fiz uma viagem com a Karen para Patagônia e estava muito frio e eu peguei uma gripe. Eu fui ao médico para ver aquela gripe, uma gripe mais forte. Eu tinha notado que eu estava com um gânglio um pouco mais inchado aqui. Ele falou, Edson, isso deve ser normal, você está realmente com irritação na garganta e tal. E aqui você põe uma compressa, só que a compressa não resolveu aqui o inchaço. Aí ele falou, então vamos fazer uma ultrassonografia. Eu fiz, fiz uma punção. Aí foi um quadro, algo com perfil cancerígeno, algo assim. Era isso que você sabia? Um perfil, um perfil. Esse é um buraco negro, Renata, porque você sabe que você tem algo grave e você não sabe o que é. Eu fiquei internado. E logo veio o diagnóstico. Olha, você tem um linfoma de classificação não Hodgkin e com 90% de chance. De cura? De cura. Linfoma é o câncer que se desenvolve no sistema linfático. Os primeiros sintomas são o aumento dos gânglios, como os do pescoço, virilhas e axilas. O tipo não Hodgkin é o mais comum. O mesmo que a ex-presidente Dilma Rousseff e o ator Reinaldo Janequini tiveram. O tratamento, a princípio, é com quimioterapia. A partir daquele momento, se você me perguntar, você sentiu medo? Eu olhei. Chegou a minha hora. Tanta coisa para fazer, meu Deus. Qual foi o teu sentimento? Eu pensei nos meus filhos. Meus filhos precisam de mim. Celulare tem dois filhos, Enzo, de 19 anos, e Sofia, de 14, com a ex-mulher, a atriz Cláudia Raia. Eu contei para eles, para os meus dois filhos, e eles desmontaram. Aí eu falei, qual é o meu plano B? Aí eu disse, ó, mas papai vai ficar bom, daqui a pouco passa. Eles não paravam de chorar, não paravam de chorar, não paravam de chorar. Então, esse deve ter sido um momento delicado, né? Foi, foi delicado, mas eu não podia, ali eu não podia fraquejar. E isso gerou mais responsabilidade em você, assim, de certa forma, não, eu preciso vencer essa? Sem dúvida. Uma mensagem assim, pai, preciso de você, né? É isso. Não era a minha hora. Não era. Ali eu tive a certeza, eu já tinha sentido isso. Mas aí, quando eu vi a reação deles, eu falei, não, não posso, não posso, não pode ser agora. E ele enfrentou com força e otimismo os seis meses de tratamento pesado. Tinha dia que eu acordava e olhava no espelho, é que você via a sua pele com outra cor, a olheira, a sobrancelha que cai, tem cansaço, se você não quer... E aí tem dor de cabeça, tem enjoo, você levanta, você fica zonzo. Esses eram os efeitos colaterais da quimioterapia. Eu me alimentava e às vezes passava mal, mas eu me alimentava. Eu perdi o olfato, mas eu não perdi o paladar. Eu perdi o cabelo, mas eu não perdi a cabeça. A vaidade? Numa hora dessa, o cabelo tem muito pouca importância. A sua vaidade é a ação, sabe? Isso é um momento bom pra você aproveitar e eu acho que eu aproveitei pra você refletir sobre seus valores, né? Pra você se conhecer, pra você voltar pra você mesmo. E o apoio da família, claro, foi fundamental. O Enzo raspou a cabeça, a Sofia disse que ia tentar, mas não conseguiu raspar a cabeça também. E homenagem ao pai, que bacana, o Enzo raspou a cabeça. E os meus sobrinhos todos também fizeram isso. Tio, também fiquei careca, tio, não sei o que. Então foi... Quantos sobrinhos? Se tem uma coisa que emociona, é a manifestação de carinho das pessoas. Claro. Você sabe da sua experiência? Melhor. Eu acho que... Por algum motivo isso aconteceu comigo. Em vez de eu perguntar, por que eu? Por que comigo aconteceu? Bom, já que é comigo. Então, é pra aprender alguma coisa. E principalmente você... Você começa a se ver diferente. Você se depara com limites, você se depara com... Com a possibilidade da morte? Também da finitude e do tempo. Esta semana, ele retomou sua rotina de ator. Começou a gravar a próxima novela das nove, de Glória Pérez, A Força do Querer. Tô feliz com a possibilidade de fazer um personagem divertido, o Dantas. Começar essa novela agora, é completamente diferente depois desse momento que você viveu? Ah, eu venho com mais vontade. Como é bom trabalhar, como é bom fazer personagem, como é bom contar história. Você trabalhando, você se alimenta. Então, eu cada dia que eu entrar naquele estúdio e sair cansado, estarei mais forte.